Fala aí torcedor alagoano, beleza? Tô vindo aqui porque nesse final de semana teve a primeira rodada do campeonato alagoano Um jogo no sábado e outros três no domingo Algumas surpresas aconteceram aí no campeonato Eu tô aqui pra fazer um resumão agora da primeira rodada do campeonato alagoano E já projetar a segunda rodada Vamos destacar aqui duas equipes que venceram na estreia E começaram bem com o pé direito O Jaciobar e o Dimensão Saúde O Jaciobar recebeu o céu em Arapiraca Foi mandante da partida lá em Arapiraca Venceu a partida por 2x1 com transmissão da FAF TV Assisti pela internet aqui em casa, acompanhei A imagem não era 100% boa Eu tava em alta definição até Mas dava pra acompanhar o jogo, dava pra entender o que tava acontecendo E eu assisti aqui a partida que em casa tava acompanhando o jogo Vi mais ou menos o que as duas equipes aprontaram lá durante o jogo A maioria das jogadas era jogada pelas laterais de campo Bolas alçadas na área, bola parada E o Jaciobar venceu a primeira partida, atual campeão da segunda divisão O Jaciobar deve entrar em campo agora pra tentar não ser rebaixado Pra tentar se manter aí na série A do campeonato alagoano Se conseguir esse feito já vai ser um ano produtivo pra equipe do Jaciobar A equipe do Céu foi derrotada nessa partida Está então na sexta colocação Também é uma equipe que deve jogar a competição buscando não ser rebaixado Fugir aí da última colocação Mas a equipe do Céu já vem jogando o campeonato alagoano há um tempinho E tem como uma grande arma jogar dentro de casa Lá é muito calor, muito quente E eles usam o campo lá como realmente uma arma Então o Céu na próxima rodada já vai jogar em casa Então pode ser que se recupere aí na competição Pode ser que vença, vai encarar o Asa Outra equipe que eu queria destacar foi o Dimensão Capela Que recebeu o CSA na partida inaugural E também é uma equipe que deve entrar em campo para não cair Para não ficar na última posição E conseguiu uma vitória importantíssima Venceu o CSA lá em Capela 1x0, um gol lá no finalzinho É verdade que o CSA teve suas chances Teve bolas para fazer o gol, teve oportunidades Mas o Dimensão soube sofrer Conseguiu segurar o ímpeto da equipe do CSA E fez um golzinho lá, aproveitou, jogou por uma bola, né? Na verdade até chegou também Mas não foi só uma bola que o Dimensão teve oportunidade Mas o time chegou lá no ataque, algumas oportunidades E foi cirúrgico Fez o gol, venceu o jogo Parabéns ao Dimensão Ocupa a segunda colocação do campeonato alagoano Por causa da quantidade de gols, né? Venceu por 1x0 Então, tá empatado em pontos com o Jaciobá Só que tem um gol marcado a menos Já o CSA, apesar do vexame, né? Todos os méritos para a equipe do Dimensão Soube sofrer Segurou o ímpeto do CSA O goleiro salvou também em várias oportunidades E o time foi cirúrgico no ataque, como eu falei Mas, apesar disso, o time do CSA não deixa de ter passado um vexame Amarga aí, então, a sétima colocação O CSA empatado em todos os critérios com o Coruripe O terceiro colocado nesse campeonato Na verdade, segundo também, né? Tá empatado em todos os critérios com o Dimensão Capela também É o CRB, que venceu em casa a equipe do Coruripe O CRB busca aí também, né? Chegar na final, ser campeão esse ano É uma equipe que entra no campeonato alagoano sempre para buscar o título E conseguiu aí estrear bem com o pé direito Venceu, conseguiu o resultado E tá lá na frente Tá em segundo colocado, empatado com o Dimensão E segue aí firme na disputa aí Pra chegar bem na fase de mata-mata Já o Coruripe é uma equipe que tem regularmente buscado uma vaga no G4 Perdeu o jogo agora para o CRB E tá lá na última posição Empatado com o CSA em todos os critérios Creio que não vão ser as duas equipes que vão brigar lá embaixo O CSA e o Coruripe Provavelmente vão conseguir melhorar suas campanhas E sair de lá debaixo da tabela nas próximas rodadas Vamos ver como segue aí Coruripe próxima rodada joga em casa contra o Dimensão E pode ser que também consiga se reabilitar no campeonato A última partida aqui Asa e Muricy Um empate 0x0 lá em Arapiraca O Asa não começou bem, né? Uma equipe que também sempre entra buscando chegar na final Sempre almeja as primeiras posições do campeonato Não conseguiu vencer a equipe do Muricy O Muricy também não conseguiu vencer, né? Obviamente foi um empate Mas das duas equipes aí O Asa também por estar jogando em casa Eu acho que na minha opinião deveria ter buscado o resultado Foi um empate mais comemorado pelo Muricy aí Eu acho nessa ocasião Próxima rodada já é nesse meio de semana O Muricy recebe o CRB O Coruripe recebe o Dimensão Capela O CSA recebe o Jaciobá E o Céu recebe o Asa lá em Olho d'Água O jogo do Céu vai ser no dia 27 no final de semana Enquanto as outras três partidas vão ser agora nessa quarta-feira Outra coisa muito interessante, né? É que a Federação Alagoana Eu dou todos os méritos, dou os parabéns à Federação Alagoana Porque fez um ótimo trabalho Transmitindo todas as partidas dessa rodada de estreia do Campeonato Alagoano Eu não sei se eles vão continuar transmitindo todos os jogos do Campeonato Ao vivo naquele streaming pela internet Pelo canal do YouTube e pelo site MyCudio Que é uma plataforma de transmissão ao vivo, né? A Federação Paulista transmitiu a Copa São Paulo por esse aplicativo, por esse site E a Federação Alagoana também usou esse site aí Pra transmitir alguns jogos do Campeonato Alagoano Não sei se vai transmitir todos Mas é interessante essa plataforma Porque traz o torcedor pra acompanhar o seu time, né? Não fica refém da TV aberta Do jogo que tá passando na TV Então foi uma boa iniciativa da Federação Alagoana Pra trazer mais visibilidade para todas as equipes do Campeonato Alagoano Eu mesmo acompanhei o jogo aqui Eu não assisti CRB e Coruripe, nem o Asa e Murici Porque eu tava acompanhando o jogo do CSA Tava aqui em casa assistindo ao jogo Tava passando pela TV Mas todos os jogos tiveram transmissão ao vivo Da cobertura da FAF TV Então fica aí a citação para essa nova plataforma Que a FAF tá utilizando esse ano No mais galera, eu convido vocês a acompanhar o nosso blog Canal Espaço da Bola.blogspot.com Lá você acompanha a tabela do Campeonato Alagoano Com a classificação dos times As próximas rodadas, os resultados E as datas previstas para cada partida Acompanha lá, tem todas as informações que você precisa para os times Além disso também Campeonato do Nordeste Acompanha lá a tabela do nosso Campeonato Estadual Segue acompanhando a gente aqui também Um abraço galera Valeu e até o final da próxima rodada Falou galera, até mais